Fala galera, eu sou o Hernandes Silva, eu estou aqui na HST Jiu Jitsu na Zona Leste Estou aqui com o meu aluno Lucas Gomes A gente vai apresentar para vocês umas posições que a gente usa no dia a dia Agradecendo já a presença aqui do Paulinho Para a gente dar aquela força para o canal e fortalecer a academia aqui também Ok? Vamos lá, a gente vai apresentar a caminha A caminha que a gente fala tanto por esse nome É um aluno meu que acabou batizando A gente começa mesmo quando meu adversário vai entrar na meia profunda Ele vai tentar dominar Então eu tenho que ou procurar a esgrima Mas o essencial é abrir o corpo e esparramar em cima da cabeça dele Bem esparramado Pegou a esgrima, ele está com a meia fechada lá forte E muitas pessoas acham, ah ele vai subir Você pode até deixar o adversário subir Ele sobe, se devolve E nisso você vai estar sempre se esparramando para poder minar o espaço dele Ele veio de novo Não importa Devolve até que você consiga Com a pegada, puxar Passou, você já está lá do outro lado com o armlock travado O detalhe crucial da posição Está na finalização aqui Que muita gente acaba puxando E perdendo porque o cara sobe O adversário vai estar sempre querendo voltar E eu controlo ele com o meu joelho lá da meia Perna da meia Continua saindo Levanta Até que minha perna vazou Vazou os joelhos próximos um do outro Muito fácil Forte, ele ainda está forte Para a gente terminar a posição O detalhe é Acabou por baixo da perna dele Agora você ajusta Saiu Finaliza Ok? Fazinho Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo Dá uma força para o canal Clica no joinha Dá um like aí Se inscreve no canal E até a próxima Valeu pessoal Tchau